Ações afirmativas do Cefet-MG, bancas para verificação étnica e racial de pessoas autodeclaradas negras, ou seja, pretas ou pardas, e indígenas, em processos seletivos. Atriz negra, jovem, de cabelos pretos, compridos com tranças, ao centro, vestindo uma camisa bege e, por cima, uma jaqueta jeans. Sobre a política de ações afirmativas em instituições federais de ensino, é importante que se entenda. Podem concorrer pelas cotas do sistema de reserva de vagas somente os candidatos e candidatas que frequentaram integralmente a escola pública. As cotas são reservadas para pessoas com deficiência, para pessoas com baixa renda e para pessoas negras, pretos e pardos e indígenas. Neste vídeo, trataremos das cotas para pessoas negras e indígenas e falaremos sobre as bancas para verificação da autodeclaração de pertencimento étnico e racial, as bancas de heteroidentificação. Para a melhor compreensão desse processo, responderemos a algumas perguntas. Qual o conceito de raça? Qual o papel desempenhado pelas bancas de heteroidentificação nos processos seletivos para ingresso no CFET-MG? Qual a importância das bancas para avaliação da autodeclaração dos candidatos e das candidatas nos processos seletivos? O conceito da raça que usamos hoje vem das ciências humanas e sociais. Portanto, raça é um conceito de construção social e se baseia no fenótipo das pessoas, como por exemplo, na cor da pele, na textura dos cabelos, na formação da face, dos olhos, do nariz e da boca, entre outras características. Então, o fenótipo é um conjunto de características do indivíduo. Raça se refere a um grupo de pessoas que tem características físicas e traços de fenótipos semelhantes. A ideia de etnia nasce após a Segunda Guerra Mundial em oposição à ideia biológica de raça e diz respeito a um grupo social, onde seus membros consideram ter uma origem e uma cultura em comum e uma identidade marcada por traços distintos. Por exemplo, os brancos, os negros e os indígenas têm traços étnicos distintos. Nos processos seletivos para ingresso de estudantes no CFET-MG, quando um candidato ou candidata se autodeclara negro ou negra, é preciso validar essa informação a partir de um processo que avalia o fenótipo deste candidato. Assim, não se pode considerar a ascendência do candidato, ou seja, uma pessoa não pode ser considerada negra porque a avó é negra ou o avô é negro. Então, será o fenótipo da pessoa que dará legitimidade à autodeclaração de pessoa negra, preta ou parda. Desta forma, todos os candidatos que fizerem essa opção serão analisados por uma banca, designada por portaria institucional específica para esta finalidade. Os povos indígenas do Brasil pertencem a diferentes grupos étnicos que habitam o país desde milênios. O candidato que se autodeclarar indígena terá que apresentar registro administrativo de nascimento indígena, HANI, e uma declaração da liderança da aldeia indígena, informando que o candidato, de fato, faz parte dessa comunidade, bem como indicando que a referida comunidade está localizada no território nacional brasileiro. O termo pardo teve diferentes significados ao longo da história. No caso do Brasil, no início do século XIX, era alguém de origem africana, mestiça ou não, que usava o termo pardo para fugir da sua condição racial de negro, que inclusive era inegável por conta dos traços do seu fenótipo. As pessoas pretas têm os traços fenotípicos característicos de povos negros, africanos ou afro-brasileiros. Nos pretos, essas características são totalmente presentes, enquanto nos pardos, observamos uma mistura racial. Mas, mesmo assim, há evidências dos traços negro-afro-brasileiros. Bom, caso os integrantes da banca de heteroidentificação não identifiquem na pessoa que se autodeclarou negra características fenotípicas de pessoas negras, os candidatos ou as candidatas não serão considerados e consideradas negros ou negras, e serão desclassificados pela cota racial. Portanto, antes de realizar a sua inscrição pelo sistema de cota racial, considere que a análise da banca de heteroidentificação será baseada somente nos traços fenotípicos negróides do candidato ou da candidata concorrente à vaga de processo seletivo do Cefete-MG. Cefete-MG